Olá personas, como é que vocês estão? Tranquilo? Eu preciso dar um aviso agora antes de começar o vídeo, então caso você não queira saber disso e querer pular pro gameplay, o tempo tá aí na tela e também tem um timecode aí embaixo, tá? Eu tô passando aqui só pra avisar que o canal de VODs tá se tornando também, vai se tornar um novo canal de games. Eu vou postar várias gameplays que eu gravo e provavelmente não conseguiriam virar vídeo pra cá, então pra não perder elas eu vou editar elas de um jeito diferente, vai ser puramente gameplay e os VODs vão continuar sendo soltos por lá, então se vocês quiserem se inscrever pra assistir essas gameplays, fiquem à vontade, é um canal que vai ser de games praticamente, vai ser 100% focado em gameplays e jogatinas que eu faço com os amigos. E o segundo aviso é que esse vídeo ele tem um alto índice de piadas um pouco mais fortes, então eu já tô pedindo desde agora pra você não levar a sério, tá? Não leva a sério. As pessoas estavam gravando, eu e o VODs junto ao chat dele que ele tava em live, a gente acabou falando muitas leiras durante a gameplay e eu tentei deixar só o creme de la creme da gravação. Só não levem a sério, tá? É tudo humor e piadas, a gente só tava brincando por conta da virada do mês e esse orgulho, tá bom? Só não levem a sério, tá? É só simplesmente humor e piadas. Ah, e o último aviso seria que logo menos eu vou tá abrindo uma campanha pra apoio aqui no canal, porque todo o conteúdo que eu produzo aqui praticamente não gera renda nenhuma pra mim. E então, pras pessoas que queiram ajudar, eu vou criar um apoia-se pra tá ajudando nos apoios. Vai vir um vídeo mais específico pra isso, mas até lá, curtam o vídeo aí. Tem uma gameplay bem engraçada de os caras que caem, famoso Fall Guys. Espero que vocês curtam. E digo mais, muito obrigado pelos elogios, porque puxaram o modo cantoria. Eu vi no segundo monitor. Resgatar o modo cantoria de novo, isso significa pra tirar ou pra cantar o dobro. É pra parar? É pra cantar o dobro, infelizmente. Mas, ah não, é pra parar? Obrigado. Posso cantar o dobro? Eu posso fazer rápido o speed flow. Agora vamos aqui, agora vamos na parada aqui, agora eu e o Rivo vamos pro caras que caem. E vamos nós, um atrás do outro. Entre o alto cano e o cachorro que vai vir no papapá. E a fase não entra, tá 51,60. 58,60 obtendo os jogadores. O bagulho é... O bagulho é... Estamos nos anéis maluques. E... Estamos no anel do Ruivão, hein? Mano, não sei de ser o que você está falando, não. Só dois jogando, quer dizer que tem espaço pro viado? Oxi. Porque é o mês do... Do orgulho, né? É o Pride Mouth, entendi. Mas eu estou representando o Pride Mouth aqui, ó. Estou de... Estou de Furry. Ah, para, cara. Para, cara. Estou de Furry, pô. Você está vendo aqui? Para, para, para. Eu estou representando o Furry, ó. Se você olhar pro meu boneco aqui, ele está quase me mandando... Nossa, eu acho que eu... Nossa, eu acho que eu estou meio do... Nossa, eu estou vivo. Ai, pulei errado, eu pulei errado, eu pulei errado. Eu estou vivo, não sei como. Eu comecei a ficar burro. O que aconteceu? Ixi. Deixa eu olhar pro jogo. Bateu o complexo, bateu o complexo. Calma. Deixa eu olhar pro jogo. Calma aí, calma aí. Bora pro jogo. Deixa eu olhar pro jogo. Eu estou jogando... Aí, aí o... Ah! Tinha parede ali, eu não caí. Eu pulei porque tinha parede jogando. Caralho. Olha aí, estou caindo antes da hora. Rod, você está indo ao contrário, Rod. É mesmo? Por isso que eu estou caindo. Aí é foda. Aí é foda. Aí é foda. Estou indo pra trás. Aí é foda. Estou vendo que não tem ninguém. Não está jogando comigo. Aí é foda. Aí é foda. Eu me deu mal. Quando que é o mês do orgulho pra burro? Nossa senhora, eu não sei isso. Eu virei uma chaleira. E de alguma forma... De alguma forma, ele passou ainda. Não sei como. É o nível que os caras é ruim, cara. Eu passei ainda. Depois de ficar 5 minutos jogando indo pra trás. Cara, não é possível, bicho. Sabe o que é engraçado? É que eu olhei pra você e eu achei que você estava fazendo piada. Porque por um momento você estava andando pra trás. Eu falei, mano, será que ele não percebeu que os degrau estão subindo? Eu não per... Eles estão mixando tudo. Eles pegaram o bagulho da primeira temporada. Eu estou jogando com a última. Então, tipo... Eu só não caí nem uma vez no futebol. Caí naquele vôlei 500 vezes. Ah, graças a Deus. Mas é porque tem um modo que só tem os mapas novos. Tem que colocar nesse modo pra cair. Não, mas quando eu caio no vôlei, eu sei que é meio despedido. Ah, entendi. Let's go. Vai, agora é corrida, hein, Rods? O segredo aqui é levantar a câmera e não fazer igual esses... Que estão pulando por cima. Ô, desgraça. Eu já estou na frente. Os caras realmente pularam por cima. O equipante pulou um alugú. Nossa, meu Deus. Gente, eu estou... Eu estou quicando nos forgadinhos. Eu não sei nem onde eu estou. Estou rodando aqui como um maluco. Eles conseguiram deixar essa fase mais difícil do que ela era. Puta, que pariu. Eu acho que eu vou de base nessa aqui. Puta, que pariu. Calma, cara. Calma, calma. Não dá, não dá. Eu não consigo passar. Estou na primeira volta, eu estou travado. Porque o laser está me batendo todo o bagulho. Acabamos de começar a segunda volta. Tem três pessoas que passaram para a segunda volta. Graças a Deus. Fomos. Cheguemos. Pules. Desvianes. Ah, cheguei na segunda volta agora. Vamos embora. Aqui o segredo é deixar a câmera para cima e foda-se. Vamos passar todo mundo. Ih, hum. Ah, os últimos serão os primeiros. Os primeiros serão os cabeçudos que eu estou capotando para cá. Opa, vamos embora. Nossa senhora. Meu Deus, não. Jogo, eu preciso ir para frente. Está passando? É, então. Eu acho que eu fui. Tem uma vaga. Eu fui de base. Nossa, tem uma vaga. Ih, já era. Já era. Já era. Eu estou meio doado. Nossa, eles acharam essa corrida mais difícil do que ela era. Puta, que pariu. Tem, ela está chata, ela está chata. Tem um monte de bagulho para ir para trás. Nossa, velho. É realmente para impedir a galera de ganhar. Agora ia ser engraçado. Ia ser como que se caia esse vôlei agora. Beijo na rola, não. Não, se... Vôlei eu sei que eu perdi. A não ser que o outro cara dormiu. E a bola começa com ele. Porque se começar comigo, ele ganha até dormindo. Agora eu vou acompanhar você. O pró-player. Rods, o animado. O animado. Nossa, agora que eu fui ver teu banner. Tudo com combinação. Aqui, ó. Rods, o animado. As marcadoras, as marcadoras. Mas fudeu. Aí fodeu. Aí fodeu. Aí fodeu. Aí fodeu. O bagulho veio juntinho, pô. Não deu para pular. Vai tomando. Estou pronto para o mês, Ruivão. Está pronto? Calma aí que eu tenho que procurar alguma... Nossa, perfeito. Esse aqui grita marcas. Ó, deixa assim ainda na cara. Pronto, acabou. As marcas desse exato mês vão gritando. E vocês vão ver numa velocidade impressionante de nada a lugar nenhum. Quando bateu dia 31 para o dia primeiro, eles estão assim, ó, tal, trocando. A vovó Mafalda. A vovó Mafalda. A vovó Mafalda. Estou parecendo mesmo. Estas malucas. Eles vão de porta malucas. Pode ser a Faber-Castell, mas acabando esse mês vai ficar preto e branco. Nossa senhora. Cara, já pensou se o dono da Faber-Castell fosse tão homofóbico que no mês do orgulho LGBT ele colocasse preto e branco? Ele coloca só os lápis de desenhista. Pronto, acabou. Pensou? Já pensou o dono da Faber-Castell é mó... Que os caras falam assim, caralho, mano, mas seus lápis é colorido e ele é daltônico? Ele nem sabia. Ele fica puto. De repente é a Faber-Castell fresca. Polícia Federal, o que vocês ouviram? Não fui eu, viu? Nossa, tem um gato robôto aqui na frente que está todo bonitinho. Mas esse gato aí com corzinha diferente é do passado. Não, é. Ele é de uma skin que já tinha lançado já. Sim. Inclusive eu tenho um jogo dele na Steam. É incrível. Pô, aí é foda. Eu estava em primeiro. Não, legal que agora dava a ver o nick de todo mundo, né? Essa é a melhor parte. Porque agora dava a ver o nick de todo mundo. Mas eu fiquei com uma raça. 38, acho que foi. Campanha corcinha em cornão. Meu pai falava isso aí quando eu colocava uma camisa entrada. Tá com a camisa corcinha em cornão? Nossa, meu pai falava isso. Ficou triste aqui hoje. Nossa. Tá rápido, né? Tá rápido. Eu fui arremessado lá atrás. Que isso, cara? Eu estou indo na ba... Ah, eu estava indo bem. Nossa, mas eu... Eu estava me levando lá. Os caras aceleraram isso aqui, viu? Aceleraram muito, cara. Que isso? Pô, eles realmente alteraram os bagulhos do Fall Guys. Eu estou achando legal. Gostei. Porque o Fall Guys não era assim antes, não, viu? Nossa Senhora. Não, mas às vezes é assim, às vezes não. Eles estão com várias opções na mesma fase. Gente, se vocês ficarem travando, a gente não vai para frente, pô. Ah, velho, eu... A gente não vai para frente de jeito nenhum, eu acho. Nossa, eu... O João Bobo aqui já capotou. Ah, acho que eu... Ih, eu fui de base. Nossa! Eu fui o último. Passou, né? Nossa, eu fui o último em passar. Fala cor sim, cor também. Mas é que preto... O branco é soma de todas as cores e preto é ausência de todas as cores. Está vendo isso? Preto é quando não tem cor nenhuma envolvida e branco é quando tem todas. Mas em um prisma, o preto se aparenta em todo lugar, porque ele é ausência de luz. Então ele está todo momento ali. É até cômico. Eu acho muito legal a pessoa que consegue ser pseudo-intelectual o suficiente para ela pegar uma explicação de um prisma e justificar, tipo... Eu acho incrível. Sobrevivência na neve. Espera aí, tente não quebrar o gelo e não cair da piscina. Ah, tá. Eu achei que era alguma coisa de pinguim, porque eu vi os forgadinhos ali de skin de pinguim. Ah, é. É. Eu fui atropelar a hélice. Ai, ai, ai. Olha, com todo o respeito, vocês pelo menos pagam o jantar antes de vir com a bola por trás, pô. Ah, só... Nossa, caralho. A bola está literalmente trocando a rota, do nada. Nossa. Ai, capotei. Isso, levanta. Isso, ai, 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 ai. Mano, ô. Desviei da bola sem querer, tá? Não, a bola está fazendo o drift, velho. Eu nem vi ela vindo, eu nem vi ela vindo. Eu estou observando, ela está fazendo o drift, essa desgraça. Pô, ninguém morreu, eu acho, né? Não, ninguém. Esse aqui é só sobreviver. Tem muito espaço no meio, cara. Ai, eu morri. Ai, eu morri quase. Nossa, eu estou vendo isso aí. Meu Deus, sai daí. Vai, fica falando que ninguém morre, rapaz. Vai lá. É, é, é. Nossa, o senhor ficou na borda. Ele acabou. Eu não sei quantos caíram. Eu vi dois morrendo. Caralho, de novo, essa porra. Caralho, tem umas frutas. Ah, tem... Nossa, chegou o momento que os caras literalmente, vamos cuspir coisa no mapa. Fofa. Nossa, agora tem fruta no meio. Nossa, eu fui. Nossa, não fui não. Graças a Deus. Ai, caí, caí, caí. Caí. Nossa, ixi, o pirocóptero no meio começou a girar mais rápido. Ele está empurrando as frutas, cuidado. É, eu caí assim. O pirocóptero me carregou com fruta e tudo para casa do caralho. Eu não sei se você viu a minha câmera. Estou vendo, estou vendo. Eu literalmente mandei um golfinho ali. Eu bati, o moleque só tirou. Dandara, você jogou Dandara. Adoro o conversa. É que tem um jogo que realmente chama Dandara. Um jogo BR. Bonitinho. É um jogo da mulher que pula. É, literalmente. É um jogo da mulher que pula das paredes. Tem até para celular. É bem gostosozinho. Calma aí que eu estou tomando um grito na minha orelha aqui. Ah, eu estou vendo. Estou dando graças a Deus que a live está mutada. Eu estou vendo ainda um dia que alguém vai arriscar mandando a minha live 666. No dia que a pessoa fizer isso aí, eu acho que eu caio duro. Cara, eu acho muito legal quando a fase final é esse anel. Eu juro. Eu acho tão legal quanto o nosso. Ela está falando que você não faz mais live. Não, eu faço sim, Dandara. É porque eu parei que eu estou... Estou até torcido, porra. Olha, para falar que eu fiz mais de uma live, eu tenho anotado uns dias. Então, eu fiz pelo menos 17 lives. Eu só estou esperando eu ficar um pouco melhor na garganta. Porque eu não quero abrir live. Vai ficar tossindo, igual um tonto. Calma aí que só está eu e a salsicha, mano. Está aí. Calma aí, eu e a salsicha. A salsicha está de maldade. Está aí. A salsicha está de maldade. A salsicha está off de maldades. Ih, se fodeu. Estou sabendo que é brincadeira. Obrigado pelos 100 bits, mas estou sabendo que é brincadeira. Ganhou! Parabéns. Ganhei eles. Toma aí, ó. Astro do estádio. Tchau, tchau